Na estreia da Copa do Brasil, o Flamengo vai a Paraíba e nem dá chance ao Botafogo local de retribuir a visita. Isto se chama estrear com o pé esquerdo. A Tirson esbanja habilidade. O espaço é pouco? Não tem problema. O lateral geando, o Botafogo fica de joelhos. Outro talento e canhoto. Felipe recebe na entrada da área. Chuta e no rebote, o Fernando Baiano faz o primeiro. O goleiro. Repare que o atacante rubro-negro está em impedimento. Daí para frente, Zé Carlos e o goleiro Everaldo travam um duelo. Uma virada no ângulo. Um lance cara a cara. Até que o estreante da noite, Felipe, dá um lindo passe. Zé Carlos tem categoria e calma para fazer o segundo. 2 a 0. Começa o segundo tempo e o Botafogo parte para o ataque. Falta pelo lado direito. A bola passa por todo mundo até que Batistinha diminui. 2 a 1. A equipe paraibana começa a dominar a partida. Até que a Tirson inverte a lógica. Com o pé direito, cruza na medida para Zé Carlos cabecear firme. 3 a 1. Eu trouxe, trouxe, levei. O cara fechou, trouxe para dentro. Viu Zé Carlos dando a opção. Tive a felicidade de botar com o pé direito na cabeça dele. Fica fácil. Fernando Baiano vai à linha de fundo. E Andrezinho amplia. 4 a 1. Classificação garantida. É hora de pensar no Fla-Flu. Eu particularmente gostei muito da minha movimentação. É claro que não é a perfeita ainda. Mas esperamos aí. No Fla-Flu já está bem melhor. 5 vitórias em 5 jogos. E agora, o tradicional rival pela frente. No domingo, este novo Flamengo vai testar a sua força. O pé esquerdo de Felipe. O pé direito de Fernando Baiano. A cabeça de Zé Carlos. Tanto faz. O rubro negro anda mesmo. É sorrindo de orelha a orelha. Gola de Fernando Baiano. Gola de Fernando Baiano.